Sou velhom Calma Calma-se Calma-se Sai daqui Caralha Sai daqui que eu lhes confetei Seu Bernalha Podre Aparece aqui que eu lhes confetei Seu Covarde Covarde Sai daqui Saia daqui Saia daqui Saia daqui Saia daqui Saia daqui O senhor vai me gravar? Eu tô gravando já Eu conheço, eu sei como é que é Se não gravar, você vai falar a sua versão Ganalha, ganalha Podra Pode me gravar, vai dizer que eu sou que é podra Muito bom, não falei nada pra senhora Sou podra, tudo bem Vai chorar se me intimizar aí agora, vai Chora